Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez com o Fifex Vamos ver se a gente finaliza agora direto Esse primeiro capítulo aqui Pra fechar de vez Eu vi que tá faltando pouco pra gente fechar Então já vamos diretão, já deixa seu like então E se inscreva no canal se você é novo Agora vamos continuar a nossa história no FIFA Bom, vamos lá hein, a gente tem um bagulho novo de personalização aqui Mas pra gente tanto faz, tanto fede Vamos aqui fazer mais um treinamento Estamos no dia 31 de julho E o próximo jogo é no dia 2 de agosto Avaliação do manager Ou se entrar em uma situação de titular do outro jogador Vai aumentar a avaliação do Alex pelo manager Tem um bom desempenho nas partidas e no treino Uma melhor avaliação, aumenta a chance de Alex ser titular no próximo jogo Se tiver um desempenho constante Alex terá prioridade sobre companheiros com a avaliação mais alta Os melhores times treinam mais que os outros Isso é fato Então adivinha o que vamos fazer hoje Não, cancela Não, isso aqui que eu vou fazer não Como é que eu desbloqueio isso, mano Ah, dá pra escolher o nível do bagulho ali também Vamos jogar a média ali Tá, vambora Vamos começar o treino aqui Passe pelo máximo possível de indicadores no tempo determinado Conduzir e LT LT Conduzir com precisão Ok Não sabia que esse botão conduzia com precisão Ero Ai meu Deus Nossa, fui mal, hein Fui mal, fui mal, fui mal Não, vou repetir que eu fui mal Essa daqui Ah, agora sim faz mais sentido esse Essa fita aqui, mano Boa Vem pra cá, ó Eu sou meio sistemático Tem que fazer o bagulho certinho aqui, ó Aqui, ó Passar aqui Passamos aqui Boa Agora sim, mano Boa Agora sim Vambora Agora o Cruzamento Cruze a bola Aparece o companheiro e marque gols O que que foi se tem cruzamento pra alcançar jogadores? Ok Nossa, eu sou péssimo pra cruzar, velho Boa Tente melhorar mesmo Porque eu fui péssimo Nossa senhora Vai, gente Ah, eu tenho que Nossa, fui muito mal, mano Vamos repetir Agora eu entendi Eu tenho que cruzar e eu tenho que cabecear Boa Aí sim Boa Boa Ah, não foi as melhores Mas foi bom Beleza Aumentamos os bagulhinhos ali Condiciona É Conte Conte alguma coisa da bola Dibre Cruzamento Nossa Nossa, nosso cruzamento é muito ruim, mano Você comeu alguma coisa diferente no café da manhã? Você foi um monstro em campo? O resto de vocês sigam o exemplo do Hunter Isso é tudo Obrigado, professor Obrigado, professor A gente trabalha pra... Né? A gente trabalha pra tentar ser o melhor Ah, agora é o jogo, hein Agora é o jogo, rapaziada A gente vai ser titular Porque passou ali Aqui da marcação, ó Vambora Mesmo esquema Vamos só no Hunter GG Danny Williams mencionou você em uma publicação Hora de mostrar no craque da PL sabe fazer Ah, meu pai Ah, minha mãe Obrigado, mãe Tamo junto Beijo, mãe Ah, amistoso Os americanos sabem fazer show Antes de jogo de futebol, Caio Tá uma festa isso aqui Só isso de montar uma seleção da MLS Pra um amistoso Contra um time da Premier League No meio da temporada Já mostra como eles valorizam Essa parte do entretenimento Isso é muito bacana, Thiagão Tem muita gente boa de bola em campo E eu espero um jogo legal E tá aí a escalação do time da casa O treinador vem a campo com 4-3-3 Dois pontas abertos, Caio Esquema ótimo Pra abrir o jogo E atacar pelos lados do campo Mas os três homens de meio Precisam marcar Senão não funciona Veja aí a escalação do Manchester City E hoje o time veio no 5-3-2 De Bruyne Pra fora e... Pensei que ele ia cruzar, mano A tentativa era de uma batida colocada Passou longe Pegou errado na bola E não levou perigo nenhum Simples assim Companhia Vem pressão do Manchester City Ah, é Eu esqueci de mudar, galera Não mudei ainda não Tem que mudar pro nível mais forte Passe de cabeça Chegou firme a defesa Mendy Sobrou visão de jogo A chance é boa E tá lá dentro Gol Pra fazer um azul Sai zica Sai zica Aqui, ó Só É nóis, fio Desencantamos Desencantamos Magão Ô, a Hunter Primeiro gol aí Pra tirar em arca Agora é só É só alegria, meu cumpadre O Manchester City Agora tá vencendo o jogo Ótima leitura de jogo da defesa No colaboração Davi Silva O que você mais gosta do Davi Silva? A habilidade A técnica com a bola nos pés Caio Ribeiro Não, aí foi Não, aí foi Calma, mano Toca essa bola Caraca, o Villa Tá lá Nos Estados Unidos Tá aí o Hunter Mendy Davi Silva O time tá na dele Rodando a bola no campo de defesa Pra segurar o resultado Vamos ficar de olho nesse ataque Mandou pro gol Uma ponte monumental do goleiro pra defender Tem uma boa chance no escanteio Manchester City Batida do Davi Silva Davi Silva Bota de novo Vem, vem, vem Vem de novo Vem de novo Olha que boa chance Defendeu o goleiro Os caras não cruzam, mano Olha, o duelo entre ele e o goleiro Tá ficando interessante Hunter, inicia uma arrancada Chance pro Agüero A bola tá solta ali Bradley Recebeu e já passou de volta Eu tô voltando muito, mano Só atacante, pô Tira Boa bola Quem sabe agora Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Tira Tira E aí, zaga Boa É o Ederson É o Ederson Boa, mano Que defesa Nossa, é zagueiro aquele ali, mano Certeza Mais dois minutos Mais dois minutos é o que indica o quarto árbitro Vem pressão por ali Deboeira, deboeira O primeiro tempo acabou com derrota da seleção da MLS E eu quero saber se você tá gostando do amistoso, Caio Tô gostando sim, Thiagão E eu espero um segundo tempo de muitos gols Mal menos, mal menos Fiz um gol Dava pra ter feito mais um, eu acho Dava pra ter feito Não, eu Eu particularmente conseguia fazer mais um gol, mano Mais de boa Vambora Continuar aí nessa pegada aí Começa de novo Etapa final Davi via Boa chegada da zaga Bangalá Quem? Banguela? Kevin De Bruyne Kevin, 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 Kevin Boa Esse é o Hunter Que isso? Cara, agressivo E ele se manda pro ataque com a bola E ele não deixou a bola passar O cruzamento de endereço certo Davi Silva Gundogan Walker Me Todo mundo respira aliviado Ele afastou o perigo Usou a cabeça no passe Kevin De Bruyne O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Cruza, mano Cruza Pô, nego não cruza essa bola Mas ele recebe ajuda Pô, nego não cruza essa bola, mano Cruza a bola, leque Como é que eu faço pra dar o sinal pro cara Tocar pra mim, mano? Vou apertar os botões aqui pra ver Não aconteceu nada na jogada Uma porcaria Porcaria foi a finalização dele, Tiagão Bateu muito mal E tava cara a cara com o goleiro Bradley Jovinco Tá sem marcação E ele vai avançando Kevin De Bruyne Walker Mais um passe certo pra ele A porcentagem de acerto tá alta Vem, vem, vem Gundogan Tem uma avenida pra aproveitar o Manchester City Eu sei, era pra ter tocado Mas é que deu Era pra eu ter tocado Eu sei Fofominha Fofominha Mas é que Ainda dá tempo O time ganhou sangue novo Em busca da reação Ah, tá, mano É instrução que o cara tá me dando Eu não troco Ah, tá De Bruyne bateu o copo Manda lá Ixi Tentou afastar e pegou mal Restam 20 minutos de futebol por aqui Kevin De Bruyne Vem pra cima o Manchester City Apresentaço pro adversário Davi Villa Tem companheiro pedindo a bola Ganha dividida Alexander Gundogan Passe mal feito A bola tem um novo bom Quase, hein Caraca, John Steiger, mano Vai pintar ataque perigoso Uma aula de visão de jogo Boa bola Ficou na frente da bola Que herói O treinador sabe que a vitória Não tá garantida Colocou sangue novo no time O escanteio não passa pela defesa Chegamos aos 35 minutos Só faltam 10 Jogo aberto nesses minutos finais O placar A falta tá marcada E o time pressiona o juiz Querendo um cartão E o treinador tá tirando o cara Só pra ele ser aplaudido Caio Jogou demais Ó Jesus Jogou muito Vou jogar com Jesus Do meu lado Meu parceiro Mas já parecia meio cansado Pode ser por isso Que ele tenha substituído E olha a festa que a torcida da casa tá fazendo Mesmo com o time perdendo Eles acreditam É que eles sabem que pra buscar o empate no final É sempre importante ter esse tipo de apoio Vai pintando uma boa jogada por aqui Não dá pra perder essa chance A torcida prendeu a respiração Mas deu tudo certo dentro da área Mano, os caras não Cai cagode Mais dois minutos de acréscimo É o que quer a arbitragem Toca pra mim que é gol Vai, toca, toca Toca que é gol agora Vai, vai tocar Vou tocar Chegou a pressão em cima dele Fim de papo por aqui O time encerra a turnê pelos estadunidenses Coitado, Gabriel Jesus jogou dois segundos Então em breve aqui com exclusividade na EA Sports Vem aí, Premier League, Caio Era um jogo de festa E claro que vale mais pela preparação do que pelo resultado Tem uma expectativa grande em cima do time Pela segunda temporada do Alex Hunter como profissional Então o que vale mesmo pra eles é a temporada de verdade Caio Ribeiro, qual é a nota desse time aí no Amistoso? Nota 10? Nota 10 eu não... Nota 10 não, ele é muito gol, mano Errei muito gol, leque Putz O meu aposentamento foi ruim hoje, né, mano Eu fiquei... Eu esqueço, mano Eu tenho o costume de ficar voltando muito, mano Aí eu tomo no brioco O valor do mercado aí Deu uma aumentada, pá É boas Vamos bem Poderíamos ter ido melhor Com certeza sempre podemos melhorar, né, mas Opa, deixa que eu faço isso pra você A temporada começou bem, hein, Hunter É bom levantar uma taça, professor Mas vai ser melhor ainda se a gente conseguir um título no fim da temporada Bom, se você continuar jogando bem desse jeito na Premier League A gente tem tudo pra ganhar, rapaz Valeu pela confiança, professor Ah, show, mano Finalizamos o primeiro capítulo aqui, então, hein Consiga uma nota 8 maior no coletivo A gente conseguiu Faça pelo menos 10 finalizações, eu fiz 6 Foi bem ruim Vença o torneio de pré-temporada Vencemos Recompensa desbloqueada no FIFA Ultimate Team Use isso aí, recompensa pra melhorar seu elenco no FIFA Ultimate Finalizamos a primeira parte, então, mano Primeiro capítulo Agora a gente vai avançar pro segundo, hein Mas é o seguinte, galera Vamos começar o segundo capítulo depois Como eu falei pra vocês, a gente ia só finalizar Porque eu sabia que tava terminando Que eu tinha visto aqui Então eu já gravei E depois, se vocês apoiarem e continuarem deixando muito like A gente traz aí o segundo capítulo pra vocês Demorou? Então é isso aí, não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Tá tudo aí embaixo Canal 9 Games Facebook, Instagram, Twitter Tudo que você quiser, mano Me segue Me segue, por favor Que eu vou responder todos vocês Então vai lá Deixa o like das minhas fotinhos E é nóis Um beijo pra vocês Tamo junto, valeu Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o deitão no like É nóis Woo Woo Tchau